E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Eldridge, tudo bem com vocês? Trazendo aqui pra vocês o DC Unchained, acabou de lançar esse jogo, lançou hoje Eu tinha jogado ele uns tempos atrás, só que ele tinha que usar VPN, essas coisas, agora lançou né, então não precisa mais de VPN Ele foi feito pela empresa 483, né, 4.2.33, é boa empresa Ele é de RPG, é um RPG tipo aquele Marvel Future Fight Tá pesando 1GB e 390MB, tá bem grandinho né, mas vamos que vamos então Aqui eu consegui uns personagens né, já fiz o tutorial, já desbloqueei tudo aqui, já tinha que desbloquear E tipo, você pode escolher pra você ser vilão ou herói No caso, olha lá Eu vou ser herói Olha lá, se eu for herói eu tenho o Flash e tenho esse aqui de herói, tá vendo? Bom, na verdade esse aqui serve pros dois, tá? Ele pode ser, agora se eu for vilão, olha lá Se eu for vilão Tem Arlequina ele lá, viu, falei E a Mulher Leopardo Ó, esse gráfico tá bonito né, velho Esse gráfico é meio cartumizado, mas tá massa pra caralho É um jogo que gasta energia Só tem inglês, por enquanto Vamos skip Oh Shazam Vamos ver Ele é praticamente um Marvel Future Fight, só que lançamento né, agora Mas eu gostei muito dos efeitos do Flash, olha que massa Olha lá como é que ele corre Olha que foda Olha que bate, velho Já acabou com tudo O Flash é dos mais foda né Olha isso, ele é o gráfico, tá muito bonito né Vixe, ele atravessa a marqueteira Esse aqui é o skip dele Vou jogar uma partida de herói e de vilão depois Agora eu sonhei meu turbo mesmo Vixe, agora o bichão tá Demone Pega a life ali Olha o boss Craco pra caralho Não vai acertar nunca lá Muito merda Muito Eita Seborrig batman Lanterna verde Ih velho, quando tiver um celular com mais memória Eu vou deixar esse jogo instalado Fica jogando tudo Só que eu não posso deixar Essa porcaria de 32GB Não funciona Não dá Vem com a pagana Se Deus quiser E vocês me ajudarem Eu terei um De 512GB de memória E sim Eu boto fé Não, vou abrir nada não Vou comprar nada Agora vou com o vilão Vamos ver Tem a Arlequina Sei lá o que O primo da Arcaminha Sei lá Level máximo de personagem é 60 Será o que Frio Doutor Gelo Não Parece Nossa A Arlequina Olha o jeito que a Arlequina Olha que massa Olha o Capitão Gelo Vai pulando Quer pegar Ela quer pegar Essa aqui Vai trocar de personagem Que louco Ela sai Essa aí Essa gatinha Ela vai de 4 Nossa Vai correndo Essa coisa toda Deixa eu pegar Esse baú Fala que é uma coisa boa Já Vou usar mais pra cima Easy Só que ele lançou Claminho aqui Só aparecendo Na Pecapuri No Play Store Apareceu Não Tá certo Eu paro Galer Alequina Ganhar gatinho Ganhar É mas tá bonito O jogo Tá massa Tá Fonástico Tá bem legal Depois tem Desblocando Essas coisas E tudo E aqui Você Junta A família Família Do Batman No caso Eita Virou a tela Espirrei O celular Vou longe Caraca É Família Não tem lanterna É Tipo As famílias Vilão E Massa Então vou ficando Por aqui Muito obrigado Valeu Falou Fui Até a próxima Gameplay Fui Fui Tchau Tchau